Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, hoje é quarta-feira, tá? Agora são 9 e 11, 9 e 12 da manhã. Eu vou iniciar um vlogzinho aqui da minha manhã, um pouco do meu dia pra vocês, tá? Não vai ser vídeo de rotina, tá? Agora, acabei de chegar na reunião da Júlia e do José e a gente vai pro mutirão, né? Hoje é dia de tirar as medidas da cadeirinha de roda do José e aí a gente tem que sair daqui antes das 10. Seu José tá enrolando aqui, ó, pra tomar café. Come, cara. Ô, lindo. E aí o que eu fiz? Eu fiz um miojo pra me levar de marmita pra ele, né? Aí eu fiz um miojo, tô esquentando o feijão ali, que eu vou cozinhar feijão com abóbora e aí eu vou colocar junto com o miojo pra poder pedir comida, né? A gente não sabe que horas que a gente vai sair. E aí eu vou levar pra ele, tá? Como é que eu falo, meu Deus do céu? E é isso. Eu vou gravar um pouco pra vocês. Mostrar pra vocês mais ou menos um pouco como que é. E aí já é a segunda cadeirinha, praticamente, né? A outra é de lá também. E a gente tira medidas aqui no cerdo, a freguesia atual. E quando é pra sair a cadeirinha que tem os mutirões, né? Sempre tem os mutirões. E aí eles encaminham pro cerdo, pro curuvim. E aí de lá, se eu tô com a gente lá. E lindo, e esse é o último do ano, né? Então vai ter ano que vem. E aí eu não posso faltar, né? Vamos, lindo. Olha que o cabra fica aqui enrolando pra tomar café. Aí quando chega na frente dos outros, ele fica, mãe, tô tão fome. Mãe, tô tão fome. Né? E nós ainda tá aqui. Oi, gente. Tá? É isso. Oi, gente. Vamos, lindo. Oi, mãe. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Anda, cara. Ô, homem. Meu Deus. Não pode chamar de cara. Você vai para tudo, tá bom? Eu quero ir lá e ficar bravo. Não, mas não. Vou ligar aqui, ó. Isso aí, meu Deus. Eu vou fazer uma marmita rapidinho pra levar. Se eu não gostei disso aí, tem que levar nada pra ele comer. Quando ele começa a partir. Vamos, lindo. Vamos, lindo. Vamos, lindo. Anda. Vamos falar a marmita deles. E aí, qualquer coisa, eu volto pra ir gravando pra vocês, tá? Não sei como que vai ser lá, né? Se tem, com certeza, vai ter muita criança, muito adulto também. Porque tem atletas também, né? Especiais também que tem algum problema, alguma coisa pra tirar medidas de cadeirinha de roda também, entendeu? E aí, a gente tira, agora, daqui uns dois, três meses, mais ou menos, até antes, tem pra gente ir lá experimentar, entendeu? E aí, vai e experimenta como que é a criança dentro, tipo, na cadeirinha. E aí, quando é depois, eles remarcam de novo pra depois a gente tirar a cadeirinha, entendeu? E é isso. Tá bom? Vamos falar um pouco. Tá bom? Vou deixar o foto. E aí, vai e aí, vai e aí? Tá lá fora Lá fora Seja 26, 27, né? Seja 27 A senhora tá seja 27? Seja 28 Seja 28 Seja 28 Seja 29 Você já recebeu um por aqui essa daí, né? É Então vai ser a mesma coisa, tá? Hoje a avaliação, ele vai vir pra uma prova Pra entrega, tá? Tá Ele vai vir mais duas vezes Tá, ele... Essa daqui ela tem um cinto torácico Só que eu tirei pra lá, vai esquecer Não, a dele vai vir É Se assina aqui Aham Vamos pro Leandro Vamos pro Leandro Ô José, ô José, ô José Ó Lindo Usamos Cadê o ícone? Fala pro pai, bora? Bom, gente A gente já chegou De lá, né? Faz um tempinho já Como a gente chegou bem adiantado A gente chegou era 10 e pouquinho Da manhã lá Tava marcado 11 horas, né? E aí o que acontece? É... Logo quando a gente chegou E aí eu já fui direto lá no balcão, né? E aí já fizeram a ficha do José E aí Não deu tempo nem sentar direito Já nos chamaram, né? E aí meu marido Tá lá embaixo arrumando a porta, né? Desde dezembro Tava quebrado tudo Aí tá arrumando Agora Tá? Eu vou fazer almoço E aí eu acabei de chegar aqui Comprar mistura Acabei de chegar Vou fazer almoço A louça tá aqui, ó Desse jeito aqui Mas não vai ser eu que vou lavar Vai ser a Júlia que vai lavar pra mim Eu tenho um pouco de arroz Mas Não sei se eu vou fazer outro Né? Aqui eu tenho O miojo que eu fiz pro José Ainda tá aqui Depois eu coloco na panelinha Esquento, tá? E vou ver aqui o que eu vou fazer Pra gente almoçar Eu quero Não sei se eu faço Salsicha no molho Pra eles Com arroz e feijão Vou ver se eu faço E Aí comprei salsicha Pestigão Que a gente sempre compra Comprei linguiça Pestigão também Só comprando os meio quilo, gente Por quê? Porque É o tempo do Cartão virar Olha as minhas abóboras, gente O congelador estava vazio Minha abóbora Estragou A maior que tinha Começou a estragar Saca? Meu cunhado elogiou tanto A abóbora que estragou E aí eu comprei sardinha também E eu acho que eu vou fazer sardinha Pra eu não almoçar Eu não tenho cliente agora, né? Hoje Eu não marquei ninguém hoje, ó Comprei sardinha Sardinha mesmo, tá? Ai, só o cheirinho já E aí O que acontece? Como eu tinha esse compromisso Com o José É mutirão Então é por ordem de chegada Eu não sabia que horas Mais ou menos A gente ia sair de lá Então eu não marquei ninguém Como o rapaz Está trocando a mola Da porta O que acontece? Depois do almoço Eu vou Lavar lá O salão, né? Porque Tá sujo o salão Desde o final de semana Eu trabalhei a semana toda Inclusive sábado e domingo Então eu não consegui limpar E aí É... Hoje como eu não tenho ninguém Eu vou limpar Porque amanhã eu tenho cliente Oito... Não, nove horas da manhã E dez horas da manhã Entendeu? Na sexta-feira Eu acho que eu não tenho ninguém Marcado de manhã Mas eu tenho a tarde No sábado Eu tenho cliente Marcado de manhã E de tarde Entendeu? No domingo Eu também tenho cliente Marcado de manhã Dona Cassiane Né? Tenho Cassiane Marcado sábado de manhã Pra fazer pé, mão E sobrancelha E no domingo Eu vou fazer escova nela Escova e prancha Que ela vai puxar de bebê Tá? E é isso E aí Eu vou Como é que fala? Lintar hoje Pra amanhã já tá Tudo limpo Tá? E é isso, gente Eu ainda tenho que dobrar Umas roupas aqui, ó Dobrar roupa Tenho que Vou guardar essas louças Porque tem louça aqui Pra guardar Tem louça Aqui, ó Dois baldes Pra guardar Eu não sei se eu tenho Roupa pra estender Mas eu tenho toalha Pra lavar Porque eu preciso de toalha Pra amanhã Apesar que eu tenho Duas toalhas ali Três toalhas E tenho no varal também Que dá pra me atender Cliente amanhã Tá? Que uma é pé e mão E corte E a outra É sobrancelha E escova Mas eu tenho Mais no varal Tá? E é isso E aí O que eu fizer aqui Eu mostro pra vocês Mais ou menos Tá? A louça Que vai lavar É a Julia Então eu não vou dizer Pra vocês Que eu vou mostrar Já já A pia limpa Tá? Mas o que eu vou fazer Eu vou guardar As louças, né? Tenho que dobrar aqui Tenho que limpar o chão Porque tá bem sujo Não dá pra mim Tipo Aumentar Mas Tá sujo Que eu tava cortando A barra De uma calça Da Julia Sabe? Que tava ficando curta E eu tava Desfazendo a barra Pra ficar maior Tá? E aí ficou cheio De linha aqui E aí eu desci Fui na lotérica Pagar contas E Compre a mistura, né? Então Tá? E é isso, gente O que eu for fazendo Eu vou mostrando pra vocês, tá? Vou separar depois Os papelzinhos, tá? Do que a gente gastou Que a gente não gastou Lá Na viagem pra Bahia Né? Então É Deixa aí nos comentários Se vocês querem ver É Vou fazer da ida E aí depois eu faço da volta Tá bom? Então é isso Ou seja, eu volto Bom, gente Eu decidi Não fazer Como é que fala, meu Deus do céu? Não fazer arroz, tá? Eu coloquei uma água no fogo Aqui Pra mim fazer o quê? Salsicha cabeluta Alguém já viu? Já viu falar? Já viu alguém fazendo? Muito simples, gente Eu vou pegar aqui As coisas Enquanto a água cede Aqui, ó Tá? E aí eu vou só esperar Ela começar a ferver Tá? E aí o que eu vou fazer? Vou espetar O macarrão E a salsicha Tá? E aí depois eu Começo a Cozinar Tá bom? E aí eu tenho um pouco De tempero Daquele Do elefante Sabe? Eu acredito Que eu tenho E aí eu vou cortar Pimentão Coentro Pimentão Coentro Ainda tem só Só um pouquinho Pimentão Coentro Ádio Tá? Refogar Não tenho cebola Não comprei cebola Tá? Então eu vou fazer Com que eu tenho Tá bom? A água já tá aqui Tá? E é isso Agora eu começo a espetar A salsicha Eu vou comer Sardinha mesmo Tipo arroz Feijão E sardinha Vou fazer mais Pra eles almoçarem E pra Júlia O José Ele não come Essas coisas Então assim Inteiro ele não come Mas vai ter que Picar bem Piquititico Pra ele poder comer Tá? Porque ele não mastica Tá? E é isso Bora lá Tem muita coisa Pra fazer aí Espetar o macarrão Aqui na salsicha Bom gente Eu já espetei Eu fiz assim Você pode colocar Só de um lado Só Tá? Ou você pode colocar Assim cruzado Tá? E aí Eu vou colocar aqui Que aí conforme Tipo O macarrão Vai amolecendo De um lado Aí tipo Vai descer o restante Tá bom? Só o tempo de amolecer Esse aqui Que tá na água E aí Já É Cai tudo dentro Tá bom? Agora eu vou espetar Espetar as outras Tá bom? Bom gente Ó Acabei de Temperar Né? O Lá Como é que fala Meu Deus Salsicha cabeluda Tá? E quando cozinha Fica assim Porque tem alguns Que quebram Tá vendo? Na hora de colocar Na panela Muitos quebraram Tá vendo? Ó Mas aí Dá pra vocês Ao invés de colocar Ó O macarrão inteiro Vocês podem Quebrar Metade do macarrão E colocar Metade e metade Pra caber na panela Sabe? Ó Pra criança Pra criança Fica diferente Sabe? Ao invés de fazer Arroz Com salsicha Ó Tá? Isso aqui ficou bastante Ó Tá? E é isso Agora a gente Tá almoçando Né? Eu vou colocar Pra mim Eu vou comer Arroz Feijão E sardinha Que tá ali Fritinha já Ó Tá vendo? Seu José Tá comendo Macarrão Com salsicha Tá vendo? Amassei com garfo Ó Pra ficar bem Piquititica Dona Júlia Tá comendo aqui Ó Tá todo mundo ruim Né lindo? Dona Júlia vai comer Pra depois fazer a inalação E José também Né? Apesar que o José Tá bem melhor Do que a Dona Júlia Né? Dá tchau Tchau gente Fala até já já Até já Bom gente Graças a Deus Consegui limpar o chão Tá? Coloquei os mesmos tapetes Porque eu limpei A casa esses dias Né? E aí Mostrei pra vocês Aqui é um macarrão Que grutou Gente Olha Tá? E aí Coloquei os tapetes Mesmo Tá? Esses assim Esses aqui Lintei Lavei toda a louça Né? Eu coloquei a Júlia Pra fazer Inalação Num espaço De 20 minutos Cada inalação Né? E aí Meu marido chegou Que ele tava arrumando A porta lá embaixo E almoçou Tá? E aí ficou aqui A jarra de suco O prato E um copo E um garfo Tá? E aí A louça tá aqui limpa O fogão tá limpo Eu tinha limpado Né? E Deu uma passada de pano Na mesa O sofá Ainda não passei Não arrumei Por quê? Porque eu dobrei As roupas ali E deixei tudo ali E pra mim Colocar o lençol No sofá Já tá até ali Separado Ali do cantinho Pra mim Colocar as roupas Ou o lençol Eu tenho que guardar Essas roupas Que eu vou ter que tirar As almofadas Pra poder forrar Mas o chão tá Limpinho Tá? Ó O chão já secou? Já Aqui Banheiro também Eu joguei só um desinfetante Esse lixo Eu vou tirar só amanhã Que amanhã é quinta É dia de lixo Tá? Passei um pano Também Linda Aqui também Vamos ver aqui O cesto tá vazio Tá? Não sei por quanto tempo Mas está vazio Né? E é isso, gente A gente almoçou já E agora eu vou descer Pra lavar o salão Porque ficou cheio de graxa Lá da porta Tá bom? Ó Arrumou a outra porta Né? Agora Aí eu coloquei aquela planta Pra lá Coloquei Os bancos pra lá Aqui É Barro daquele Vaso ali Da planta Tá? E agora eu vou Começar a esfregar tudo Depois eu tenho que Lavar tudo isso aqui Tá bom? É isso Bora lá É isso Tá bom? É isso É isso É isso É isso É isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto